Quando eu te chamar não sei a cãe não, quero te ver chegando bem devagarinho, até eu andar ganhando todo meu... Olá meus amores, tudo bem com vocês? Ai que delícia de casinha nova, gente, tô apaixonada. E estamos também de câmera nova, me falem aí o que vocês acharam, eu tô simplesmente apaixonada. Eu comprei aquela mais profissional, a Canon G7X Mark II, acho que foi isso, e eu estou simplesmente muito apaixonada. O único problema é que vocês vão ver todas as minhas imperfeições da cara. Ela é muito, muito boa, tô simplesmente apaixonada. E ela também vai se adaptando à cor, olha, que coisa boa. Então, são 6h35, olha só onde que a gente colocou o nosso relógio improvisado. São 6h35, o Luca foi pegar pizza porque hoje é sexta-feira e quem me acompanha mais tempo sabe que sexta-feira à noite é dia de pizza. Aconteça o que acontecer, a gente come pizza na sexta e eu vou começar a gravar uns vlogs assim, mas como eu posso explicar pra vocês? A gente ainda tá sem internet, então eu vou tentar gravar um vídeo, editar, gravar outro vídeo, editar, gravar outro vídeo, editar no caso 3 e ir lá na outra casa porque a gente tá com a internet ainda lá e subir tudo de uma vez. Porque senão fica sem vídeo e eu tô focada. Eu falei que vai ser 3 vídeos na semana e vai ser 3 vídeos na semana, não quero perder o foco. A gente ainda tem que fazer um buraco aqui pra puxar o fio lá da rua pra entrar aqui pra dentro pro fio da internet. Então vai demorar talvez uma semana, duas, três, quem sabe. Mas meu sogro falou que segunda ele vai vir com o caminhãozinho, segunda ou terça vai vir com o caminhão. Que foi? Que que essa menina quer? Que essa menina só planta, essa menina. Que que você quer? Meu sogro vai vir com o caminhãozinho pra poder limpar ali fora tudo. Não, não levanta isso daí. Olha só, gente, isso daqui. Olha só essa bagunça que essa menina tá fazendo. Ela viu eu puxando meus olhos e tá querendo que eu tire de novo. Aí a gente faz o quê? Finge que não tá falando nada com a gente, né? Desse jeito. Voltando, meu sogro vai vir aqui na semana que vem, no início da semana que vem, pra limpar tudo aqui. Eu vou mostrar já já pra vocês que tá tipo o caos do caos. Mas como eu falei no outro vídeo, o importante é que tudo aqui dentro já tá ok. E se eu não me engano foi no último, penúltimo vídeo, eu falei com vocês que a gente teve que esquentar a água pra tomar banho. No primeiro dia. Aí no segundo dia meu sogro chegou aqui e falou Não, mas era só apertar o botãozinho ali e ligava. Tipo, oi? Não podia ter falado antes. Mas tudo sem neura. Tá tudo ok. Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui na frente. Olhem só isto daqui. Meu Senhor Jesus. E aí meu sogro vai vir com o carro que eu falei pra vocês. Na verdade eu acho que ele vai segunda, porque tem que ter autorização pra entrar no lugar lá, pra depositar tudo isso daqui. Porque isso daqui é lixo aleatório, então tem que jogar no lixão, vamos dizer assim, não é separadinho. Isso daqui é plástico, que a gente tem que colocar lá pra fora amanhã. E aí o restante é tudo entulho. E aí tem um lugarzinho aqui certo, que chama Escarica, que a gente leva todos esses entulhos assim. E o dia tá gostosinho, tem um pouquinho de sol, tá uma delícia. E o Street tá ali, eu achei que o Street ia fugir, gente. Nada. O Street e a Nina. O Lucas saiu agora pra pegar a pizza e a Nina tá ali esperando. E outra coisa também, o nosso carro tá dormindo fora, porque a garagem também tá cheia de coisas. Mais devagar a gente vai... Meu Deus do céu, ela tá fazendo uma arte com aqueles... com aquele sofá. Tá rindo do quê? Ai Deus, então é isso, vamos lá pra mais um vlog com a minha câmera nova, que eu estou apaixonada. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da imagem, da voz... da voz não, porque da voz... do áudio. Deixa aqui nos comentários pra mim poder saber, tá bom? Bora lá seguir nosso vlog. Gente, olha só que fofura. Eu coloquei esses coraçõezinhos aqui, eu achei que deu tanto charme. Fui eu que fiz, por isso que tá todo cagadinho assim. E aí eu tinha dois iguais, aí eu coloquei desse jeito assim. E eu trouxe algumas plantas... comecei a trazer, na verdade, algumas plantinhas lá de casa. Tem essas duas aqui. Porque elas... como elas são pra ficar dentro de casa... E elas têm que beber água sempre. Então eu falei pro Lucas já pra trazer, porque eu não quero que morra. Minha samambaia tá ali no chão. Coitada, a bichinha continua no chão. Eu preciso ir no chinês pra ver se eu consigo achar um suporte... Tipo um banquinho pra colocar ela bem no meio, pra ela poder cair. Porque todas essas pontinhas aqui já estão começando a ficar queimadinhas. E aí trouxe essa daqui também, que eu sou apaixonada por ela. Muito, muito, muito linda. Me lembra muito a casa da minha avó. Uma delícia. Coitado do meu sofá. Meu Deus do céu, gente. Vocês acham que esse sofá vai durar muito? Ela tá tentando dar cambalhota em cima da... Não, sem palavras. Olha isso daqui. E, gente, ela tá amando dormir no quartinho dela. Eu tô simplesmente apaixonada. Porque ela só levanta e ela tá dormindo bem melhor do que... Olha lá. E ela tá dormindo bem melhor do que antes. Ela só acorda mesmo pra tomar o leitinho. Que a gente ainda vai trabalhar pra tirar esse leite da noite. Da madrugada, no caso. Mas devagarzinho a gente vai ajeitando. A Nina continua esperando o Luca. O que que é isso aqui? Pizza! Pizza! Fala. Pizza! Que que é que você quer? Fala. Óbvio que na hora que eu pego a câmera... Vamos ver? Pizza! Pizza! Uau! Yeah! Yes! Olha, o pernilongo pegou bem no meio da testa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Agora sim posso dizer bom dia Hoje de manhã eu acordei com uma fome, com uma fome que eu não tava conseguindo nem andar direito Como vocês viram eu fiz um pãozinho de queijo, tava uma delícia Esse forno aqui é muito bom, eu não sei porque ele é novinho Da outra casa lá ele tava rodando só de uma parte, sabe, não assava coisa por completo E esse hoje fez até a, como fala, a parte de baixo ficou bem crocante, ficou uma delícia Comemos bastante O Luka come tudo Estamos indo ali no supermercado pegar os biscoitos da Nina, do Stitch Olha o estilo daquela ali Que gata que sei Passarinhos soltos ao mar dispostos Deliciosa E aí a gente vai no supermercado pegar umas coisas, biscoito do Stitch, da Nina, tapetinho E eu vou tentar ir lá no chinês pra mim ver se eu acho mais vasilhinhas de plástico Porque eu amei as outras, eu tinha pego só pra testar E aí fica bem melhor, bem mais organizadinho E aí eu vou ver se eu acho hoje do mesmo Porque são tipo umas cestinhas, eu não sei se eu mostrei aquelas do armário pra vocês Quando eu chegar em casa eu mostro São tipo uma cestinha e dá pra organizar Igual eu coloquei as batatas e cebola E aí eu vou ver se eu acho mais algumas lá E aí eu vou mostrando pra vocês Bora lá Amores, chegamos em casa, já almoçamos Eu esqueci de gravar porque foi uma correria Meu sogro veio aqui colocar a torneira lá fora da fontaninha E acabou que eu cheguei, armei as coisas correndo porque ele ia vir E nem mostrei pra vocês Mas enfim, a gente já almoçou Acho que o vizinho tá cortando a grama ali Eu peguei essas cestinhas aqui lá no chinês E agora eu preciso organizar um pouco essa casa aqui Tô precisando Nós compramos essa moca aqui Só que ela não deu certo Na verdade ela é pra ir no forno de indução Só que não sei o que aconteceu Que esse negócio não quis funcionar E agora eu tô testando essa piastra aqui Esse negocinho aqui Só que eu tinha testado ele antes Só que eu tinha colocado na potência 5 E aí começou a sair um pouco de fumaça E aí agora eu coloquei na potência 2 E vamos ver o que vai resultar aqui Começou a sair um pouquinho de fumaça aqui E aí eu fui ler no papelzinho Que não podia colocar na potência muito grande Muito alta Vamos ver o que vai resultar aqui Porque eu tenho que fazer uns 3 cafés nessa moca aqui Porque sendo nova Ela fica... O primeiro café fica com um gosto muito estranho E aí tem que fazer umas 3, 4 cafés Pra começar a ficar bom E depois de 3 horas O cafezinho saiu Agora eu vou tirar esse daqui E fazer mais outro Tá com cheiro forte de novo Deve estar horrível esse café O que vocês estão aprontando aí? O que aconteceu? Um castigo Oh papi Papi cativo Pra quem que é isso daí? Não espinja ele assim, né Alice? Hum, olha a gambiarra ali Não sei se segurou Deve deixar aperto Se não E aí continua espinjando Meu sogro Senta aí Pro fim do café Meu sogro veio aqui hoje Na verdade meu cunhado E colocou ali a A torneira Já pode colocar ali A mangueira O cara Ele tudo E aí a gente agora Vai colocar a mangueira ali Pra dar água Pras nossas plantinhas Ó eu Pras nossas plantinhas Só tem até aqui Casa limpa Cheirosinha Não sei por quanto tempo Né? Mas tá limpinha Eu vou agora Dar um banho aqui na Alice Fazer ela dormir um pouquinho E eu tenho tudo isso De roupa pra dobrar Porque eu trouxe lá Da outra casa Porque a minha máquina De lavar Não está aqui ainda Então eu tenho que juntar Ir lá Lavar Esperar secar E trazer de novo Vou dar um banho Na Alice Pra ela tirar um cochilo Porque hoje Eu preciso fazer As minhas unhas Que já tem tipo Um mês Mais ou menos Que eu não faço Essas unhas Oi câmera E aí Eu vou fazer Minha unha Secar meu cabelo Porque hoje A gente vai um pouquinho Lá na festa Que tinha Que tinha não Que tá tendo Lá na frente Da outra casa Estou acabada Muito suor Fala tchau tchau Pessoal Tchau tchau Manda beijo Beijo Gostosa E olha E olha só Como que minha planta Tá bonitona Eu acho que ela gostou Desse lugarzinho aqui Olha quanta Folha já tá saindo Essa daqui acabou de sair Saiu ontem na verdade E acho que ela tá gostando Desse lugarzinho aqui Uau Que linda né Vamos lá tomar banho Vamos Consegui fazer a Alice dormir Dei um banhozinho nela E agora eu vou aqui embaixo Pra lavar meu cabelo Vai ficar com um pouco de eco Eu vou lavar meu cabelo no tanque Porque gosto de uma água bem fria E aí depois eu vou deixar um creme Eu vou deixar o creme agir por alguns minutos Enquanto eu deixo o creme agir Eu vou fazer as minhas unhas lá em cima Deixa eu pegar o shampoo Eu peguei Nossa onde que eu ia? Tá tudo escuro Eu peguei um Um creme hoje pra testar Que tem muita gente falando dele Que é esse novo aqui da Fructis De papaya De reparação Então eu vou testar ele hoje E eu peguei também esse shampoo aqui Que o meu acabou Eu vou testar esse daqui Como eu já usei Essa linha aqui Duas vezes seguidas Eu não gosto de usar assim muito Na verdade eu já usei duas Eu acho que já é muito Porque ele é muito, muito grande E eu não gosto de ficar repetindo assim Uma atrás do outro Tanto shampoo quanto condicionador E tanto máscara também Porque eu acho que meu cabelo acostuma E não fica legal Então aí hoje eu vou testar esse daqui Que é o shampoo E essa máscara aqui Que é um potão Se eu não me engano Eu paguei R$4,99 R$5,99 Alguma coisa assim Vamos ver se presta Cabelo limpo Agora eu vou lá pra cima Fazer as minhas unhas E aí depois Assim que eu terminar Eu vou, tomo um banho Lavo o cabelo Seco E depois pinto a unha Bora lá Eu vou, tomo um banho Cabelo e unha prontam Pintei um tom mais escuro Ficou igual o meu nariz? Ficou Mas gente, tava muito desacostumada A não fazer a unha Acho que tinha umas 3, 4 semanas Que eu não fazia a unha Pra quem fazia todo fim de semana, né? Mas tá dando pra quebrar um galho E eu tô sentindo as minhas costas E escorrer suor Acabei de tomar banho Mas enfim Foi só mesmo mais pra lavar o cabelo Porque na hora que eu for Que a gente falar pra festa Vamos tomar banho de novo Quando eu termino de secar o meu cabelo Com essa Coisa maravilhosa aqui Que eu estou apaixonada Quando eu escovo meu cabelo Eu gosto de fazer um corte assim Quando ele ainda Na hora que eu termino de secar Eu passo sempre Esse Esse óleo aqui Que eu amo também demais Eu já mostrei várias vezes Aqui pra vocês Eu gosto de passar ele Enrolar bem forte E prender com a presilha E aí na hora que eu for sair Ele tá bem volumoso Tá bem Cachudo Tá com os cachos bem bonitos Gente, eu preciso cuidar Desta pele Que está horrenda Mas enfim Tá todo mundo dormindo E agora eu vou comer Alguma coisinha Que eu estou morrendo de fome E olha quem finalmente Resolveu Aparecer um pouco mais apresentável Esse é o meu nível Esse é o meu nível de penteado Só coloquei uma presilha aqui atrás E daqui a pouquinho Eu vou amarrar meu cabelo Porque eu já estou suando Estamos indo lá na festa Eu tô querendo espirrar Mas eu não vou espirrar Olha o outro Antes que já tá lá Estamos indo lá na festa Comer um pouquinho E divertir um pouquinho E o Stitch agora Só quer ficar fora Esse folgado Vou tentar filmar lá Um pouquinho pra vocês verem Eu ainda estou um pouquinho Com vergonha Porque eu estou com câmera E eu fico com mais vergonha Mas eu vou tentar filmar Alguma coisinha lá pra vocês E bora lá Que eu estou morrendo de fome Eu acho que eu já falei Mas vou falar de novo Acabamos de sair de casa E animada Ela está pra caminhar Vamos ver Até lá Ela gosta de caminhar Mas na hora que também Ela dá o pitezinho Ela tá com um short e saia Caminha direito menina A gente vai de a pé Primeiro porque é aqui pertinho Virando a rua Ali já é a casa do meu sogro E segundo Que deve estar uma muvuca Lá agora Que não dá nem pra entrar Com o carro Então é mais fácil A gente dar uma caminhadinha Perder os quilinhos Em excesso Opa Música Se não for pra sair da festa desse jeito, a gente nem vai. Ela tá impressionada que o negócio tá voando atrás dela. Tal da gufeta. Gufeta! É, não tira, não tira não, senão voa. Vai, vai. Volta, olha, rebeu. Não, vai com o papi. Gente, olha a minha situação. Eu fui na casa do meu sogro e ele me deu um vinho. Eita, Lele, pronto. Ai, Deus, viu? Só uma raladinha de joelho e nada demais. Olha a lua, como é que tá... Ah, não, não é a lua não, é o pote. Ai, Jesus, ainda bem que eu nem bebi. Não, a lua tá ali. Estamos indo pra casa e eu estava falando. Eu estou com uma garrafa de vinho aqui. Vinho branco que meu sogro me deu. Ele sabe que eu amo vinho. E ele me deu uma garrafinha pra mim poder experimentar. Esta daqui. Foco, câmera. Guarda. Depois eu falo se é bom ou não. A Liz tá apaixonada na... Na gufeta dela. Tava até chamando de gufeta. Gufeta! Gufeta! Quem que é essa aí, Lili? Gufeta! Como é que se chama? Como é que se chama? Como é que se chama Bimba? Bimba! A Bimba, você que chama Bimba? A que se chama Bimba? Gufeta! Que? Bimba! Bom dia, meus amores. Vim finalizar o vlog porque eu esqueci ontem à noite. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente. Não se esqueçam de dar joinha, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Big beijo, fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau!